Olá, meus amigos! Eu vou postar, viu? Um outro vídeo contando uma história, porque eu sei que eu não postei semana passada, né? Contando uma história, a gente só conversou. Então, eu vou postar um outro, viu? Mas eu vou ter que conversar contigo a respeito de um assunto hoje pra poder... pra eu poder respirar melhor, porque fiquei péssima. Eu acho que foi semana passada, se eu não me engano, ou domingo passado, um programa chamado 60 Minutos, aqui nos Estados Unidos, entrevistou David Nielsen. Se você acompanha o canal, você vai lembrar que eu te contei sobre uma matéria que foi... que saiu no Washington Post, falando que um ex... isso foi em 2019. Falando que um ex-funcionário da igreja, do Enzyme Peaks, ele denunciou as falcatruas e... e a desonestidade da igreja em relação às finanças, que acumulou aí, ao longo de alguns anos, acho que desde 1986, se eu não me engano, acumulou 100 bilhões de dólares e não usou nem ajuda humanitária e nem pagou impostos em cima. Simplesmente escondeu esse dinheiro da Receita Federal aqui. Você deve lembrar. E esse caso foi, né, ele encaminhou essa documentação, ele fez um dossiê de mais ou menos 90 páginas, ele encaminhou pra Receita Federal daqui pra eles investigarem a igreja, tá? E eu te contei isso, né? Bom, na época, em 2019, quem denunciou e teve essa matéria publicada no Washington Post não foi o David Nielsen, foi o irmão dele. A intenção do David era fazer tudo anonimamente, simplesmente entregar lá pra Receita Federal a documentação, o dossiê, provando as alegações que ele estava fazendo. E no fim, o irmão dele foi lá e, sem autorização dele, acabou espalhando essa notícia através do Washington Post. Bom, semana, acho que domingo passado, como eu te falei, nesse programa, acho que é programa de jornalismo, nunca assisti, chamado 60 Minutos, agora eles entrevistaram então o David Nielsen, o ex-funcionário mesmo do Design Pix, e ele agora decidiu então vir a público e poder, e falar, né, o porquê que ele fez a denúncia pra Receita Federal aqui. Então, assim, alguns queridos mandaram pra mim, falaram, ah, Vânia, dá uma olhada nisso, e eu assisti a entrevista, né, do David Nielsen e também a mesma jornalista entrevistou o segundo conselheiro do Bispado Presidente chamado Christopher Waddle, Christopher, Christopher Waddle, Waddle, alguma coisa assim, segundo conselheiro do Bispado Presidente, tá, ele entrevistou pra ver o que ele ia dizer, né, em contrapartida o que o David tava dizendo. E olha, vou te falar uma coisa, eu fiquei péssima em ter assistido aquela entrevista e eu decidi escutar o que o John do Len do Moment Stories Podcast tinha a dizer a respeito porque ele é uma pessoa que, como eu, ele também gosta de conhecer os fatos com mais detalhes e ele sempre entrevista pessoas confiáveis pra comentar sobre um determinado assunto de ter feito. ele entrevistou o Mark, esqueci o sobrenome dele, desculpa, mas é um advogado que também trabalhou pra igreja por muitos anos e também saiu dela, se afastou porque também descobriu com que tipo de organização ele estava lidando, ele perdeu o testemunho dele, tá, e eles tiveram essa conversa de duas horas e aí eu pude entender melhor então o ponto de vista do ex-funcionário da igreja do David Nielsen e a denúncia que ele fez. Então, assim, foi bastante esclarecedor pra mim. Eu vou ver se eu consigo colocar o link aqui da matéria nos 60 minutos, tá, pra você assistir. Gravou na minha mente assim o semblante daquele do segundo conselheiro do bispado presidente. Um sorriso cínico respondendo as perguntas enrolando a repórter. Bom, eu quero que você entenda como é que funciona. Eu te comentei há não muito tempo atrás que a igreja teve que pagar uma multa de 5 milhões de dólares porque uma outra instituição financeira que eu não lembro agora qual é, mas que não é a Receita Federal quando soube dessa denúncia do Nielsen foi investigar a Insign Peaks e constatou que o Nielsen tava certo. Multou a igreja em 5 milhões de dólares e a igreja pagou, tá, porque senão ia ter que responder na corte. O processo da Receita Federal ainda tá em investigação, em processo de investigação. Então, o John Delaney e esse Mark alguma coisa que é um advogado, ex-funcionário da igreja, ele tava dizendo que isso vai demorar anos, anos pra pra esse processo andar, porque eles investigam, enfim. Então, não esperamos nenhuma novidade por enquanto em relação a isso. Mas, quero que você entenda como é que funcionam as coisas, tá? Tudo que eu vou te falar agora é baseado na entrevista que eu assisti no programa 60 Minutos no YouTube e a conversa do John Delaney com esse advogado, ex-funcionário e ex-membro da igreja. Ele tava dizendo o seguinte, a igreja fatura, presta atenção comigo aqui, eu sempre te falo, não acredito em mim, pesquisa. A igreja fatura 7 bilhões de dólares por ano só em dízimo. Ninguém tá falando aqui em oferta de jejum, nenhum outro tipo de oferta, fundo missionário, plano de bem-estar, nada disso, é só... Ai, desculpa, gente, ela tá ligada, tá muito quente, né? Fica sopando meu cabelo aqui. A igreja fatura 7 bilhões de dólares por ano. 6 bilhões de dólares pagam todas as despesas da igreja no mundo inteiro. Coloca aí funcionários, sistema educacional, presidente de missão, salários dos 15, salários dos representantes de... Como é que fala? Das lideranças de... Ai, tô esquecendo, né? Autoridade diária, salários deles, todas as despesas dos templos e capelas, tudo bem. Sobra um bilhão de dólares por ano. Você tem ideia do que dá pra fazer com um bilhão de dólares? O que a igreja tem feito há muitos anos é pegar esse um bilhão e jogar na Insane Peak. O que que acontece? A igreja, ela é considerada uma corporação sem fins lucrativos. É a corporação de a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. o status dela é uma organização sem fins lucrativos. Então, o que que eles fazem? Eles têm um Insane Peak, que também é da igreja e alega ser também uma instituição sem fins lucrativos. A igreja pega o que sobra depois que paga todas as despesas com o dízimo que você paga joga o que sobra ao invés de usar em como é que fala? Em obras humanitárias joga no Insane Peak. O Insane Peak ele tem o compromisso legal de o dinheiro que ele recebe que é repassado da corporação de igrejas de Jesus Cristo nos últimos dias para o Insane Peak deveria ser usado em educação e também outros projetos humanitários. O que que o Insane Peak fez? Segundo o David Nielsen que trabalhou no Insane Peak eles escondem esse dinheiro eles investem eles criaram não lembro quantas como é que eles chamaram aqui Shell Companies ou seja empresas fantasmas para repassar o dinheiro só que eles investiram esse dinheiro essas empresas fantasmas não existiam então elas tinham telefones números de telefones que se alguma autoridade do governo quisesse investigar quando ligasse para esses números de telefones ia sempre dar na na é como é que fala? como se fosse secretária eletrônica tá? uma mensagem de robô isso tudo o Nielsen viu acontecer por isso a igreja foi multada em 5 milhões de dólares por essa outra instituição financeira que investiga aqui nos Estados Unidos o David Nielsen pra você saber ele ele é um homem extremamente inteligente ele era membro da igreja claro e ele trabalhava no no Wall Street ganhava muito bem nem sei 300, 400 mil dólares por ano como trabalhando naquelas empresas no Wall Street mas a igreja chamou ele pra trabalhar no Insight Peak ele pensou eu vou porque eu acho que a gente vai poder mudar o mundo ele achava isso são palavras dele quando a repórter perguntou porque que ele saiu do Wall Street onde ele era muito bem empregado e foi trabalhar no Insight Peak ele falou eu achava que a gente ia mudar o mundo porque ele viu todo aquele dinheiro e aí ele foi descobrindo como é que eles tratavam esse dinheiro ele falou o seguinte a partir do momento que entra que o dinheiro sai da igreja o excedente do dízimo sai da igreja e entra no Insight Peak dali não sai mais fica ali ou seja é investido eles usaram parte desse dinheiro porque eles tiveram uma crise financeira com a companhia de seguros que é de propriedade da igreja eles usaram jogaram uma grande soma de dinheiro naquela empresa parte também claro foi usado aqui na construção do shopping dentre outros dentre outros investimentos imobiliários enfim tá então é isso que acontece com o teu dízimo agora pior parte pior parte tá bom ainda falando desse programa dessa entrevista tá do David Nelson aí vem o segundo conselheiro do bispado presidente pra ser entrevistado pela repórter e o repórter começou a colocar pressão nele ele falou tá mas qual é o capital qual é o capital que a Insight Peaks tem qual é o capital que a igreja tem ele não falou em números em nenhum momento ela chutou 150 bilhões de dólares aí ele falou eu não eu não posso divulgar ela tá mas a gente tá mais ou menos é mais ou menos nessa média ela queria ter uma ideia do capital que a igreja tem e ele falou assim vamos dizer que a gente tem a gente tem um bom capital ele não se referiu a números quando ela colocou pressão e ela falou assim tá mas todo esse problema que tá acontecendo todo esse escândalo é justamente pelo fato da igreja esconder o capital que ela tem porque que ela guarda esse segredo as sete chaves ele falou não é um segredo é não é secreto os números o capital que a igreja tem não é secreto é confidencial ela perguntou qual é a diferença entre secreto entre algo secreto ou confidencial aí ele disse ele gaguejou e falou é uma questão de ponto de vista aí ele falou uma coisa ridícula a igreja não tá escondendo não é assim a igreja faz tanto pela humanidade a igreja faz tanto ajuda tanto as pessoas a gente divulga os templos que estão sendo construídos a gente divulga o trabalho missionário ele quis ele quis enrolar ela dizendo que a igreja usava muito dinheiro com isso mas ainda assim não falou em números eles não falam pra você na conferência quanto é que custa o templo a construção do templo x, y e z eles só anunciam a construção dos templos mas eles não falam em dinheiro e aí ela ela colocou mais pressão nele ela falou o seguinte tá mas então por que não divulgar o poder o capital os recursos que a igreja tem os recursos financeiros aí ele disse porque se a gente divulgar as pessoas vão querer nos dizer como usar esse dinheiro em outras palavras se os membros da igreja souberem o poder de fogo financeiro que a igreja tem eles vão querer ajuda eles não vão querer pagar dízimo eles vão se dar conta que a igreja não precisa e que ela tá usando de forma desonesta o dízimo que eles que os membros pagam e o John Delaney conversando com com esse com o advogado que é ex-membro e ex-funcionário da igreja eles conversando falaram o seguinte olha é interessante você como membro da igreja você tem que eles te perguntam se você se masturba você tem que responder pergunta pra um jovem de 13, 14 anos se ele se masturba eles perguntam pra 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 você se você usa pornografia se você tá usando os garments 24 horas por dia eles tem que saber de tudo da tua vida mas quando você pergunta o que é que eles estão fazendo com o dinheiro que você entrega pra eles eles não te respondem pode perguntar pra qual que é a líder eles não vão te responder e aí o John Delaney deu uma excelente ideia falou assim pois é então talvez agora seria interessante quando o membro for entrevistado no bispado ao invés de responder se tá se masturbando se tá usando pornografia se quebrou a lei da castidade isso aquilo quebrou a palavra de sabedoria ao invés de responder faz como a igreja segue o exemplo da igreja segue o exemplo do profeta segue o profeta ele é o diretor geral da igreja no mundo inteiro segue o profeta não o revela e dá a resposta que eles instruíram esse segundo conselheiro do bispado presidente a dar fala pra ele pro bispo o seguinte isso é confidencial bispo irmão tá sendo honesto nos negócios ah bispo isso é confidencial ensina teus filhos ah quando o bispo perguntar tá se masturbando bispo isso é algo confidencial a igreja tá abrindo pra você uma janela com aquele imbecil aquele imbecil do Christopher Wettel segundo conselheiro do bispado presidente aquele idiota pateta cara de pau que respondeu as perguntas com um sorrisinho de deboche que me deu nosso meu sangue subiu porque ele sabe como funciona a igreja e você não tem ideia o mundo tá perguntando principalmente aqui estão pressionando porque os ex-funcionários da 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 corporação que saem da matriz que sai eles põem a boca no trombone e a igreja tá sob tremenda pressão eles não falam quanto eles têm a estimativa a estimativa é de que a igreja tem um capital disponível de cento e cinquenta bilhões de dólares que tá lá tá à disposição deles a igreja como um todo a igreja como um todo e todos os investimentos dela e o design peak tudo isso junto a a estimativa é de um quarto de trilhão de dólares e agora agora tem mais uma bomba que eu fiquei horrorizada o secretário financeiro acho que o secretário financeiro de uma estaca aqui ele mandou essa ele confidenciou essa informação ao John Dolan sem falar o nome dele ou a estaca porque ele não quer ele quer evitar represália ele explicou o seguinte e aí eu me lembrei toda reunião sacramental você vê o secretário da ala contando quantas pessoas tem né claro que você vê isso ele explicou o seguinte ele falou que pra cada rapaz então eles vão fazer o levantamento e vão mandar aqui pra matriz quantas pessoas tem eles tem que dizer quantos rapazes quantas moças quantas crianças da primária quantos adultos solteiros e quantos adultos casados pra cada membro tem um valor em dinheiro que eles pré-determinam por exemplo se eu não me engano pros rapazes cada rapaz que vai pra reunião sacramental que tá lá e assiste a reunião sacramental pra cada rapaz cada rapaz vale 12 dólares 12 dólares por rapaz por meninas por moças cada moça parece que 6 dólares alguma coisa assim as crianças eu não me lembro tem um outro valor aí tem os jovens solteiros que tem um outro valor e os adultos não contam os adultos não contam financeiramente presta atenção tenta seguir meu raciocínio aqui de acordo com o número de pessoas de crianças de moças de rapaz de jovens solteiros de acordo com o número eles vão somar o valor financeiro e aquele é o valor que a igreja vai disponibilizar disponibilizar para aquela ala usar em atividades ai querido quando eu falo pra você que de acordo com o Dennis ex-funcionário também da matriz você não é um membro da igreja você é capital intelectual de uma corporação financeira que se diz igreja que se esconde atrás do título de igreja pra poder esconder o dinheiro que recebe do capital intelectual que se consideram membros era isso que ele queria dizer quanto mais gente frequentando a ala maior o valor que você vai receber pra fazer atividades baile sei lá atividades jantar isso e aquilo sei lá por isso que quando a ala é pequena ou rama e não tem muita gente frequentando você recebe tão pouco o que você tem disponibilizado pra atividades é tão pouco que os membros acabam tirando do próprio bolso e ai cada um leva um prato e alguém faz a decoração e contribui com isso com aquilo e tem mais uma coisa quando a igreja fala que faz tanto pelas pessoas que faz tanto pela humanidade adivinha cada voluntário cada trabalho voluntário que é que é realizado pelos membros eles também atribuem um valor financeiro àquele aquele trabalho e eles declaram como ajuda humanitária você literalmente vale ouro como membro da igreja ouro você dá muito dinheiro quando você vai lá esfregar o vaso sanitário aspirar passar pano limpar banheiro na capela de graça eles também calculam quanto eles estariam pagando pra aquele número de pessoas fazerem aquele trabalho esse valor é contabilizado como ajuda humanitária eu lembro eu lembro que na missão agora eu entendi o porquê na missão a gente tinha que fazer x horas de projetos de serviço por mês se eu não me engano por mês ou por semana eu não lembro acho que era por mês mas a gente tinha que colocar no relatório semanal quantas horas de projetos de serviço nós fizemos aqueles projetos de serviço que os missionários realizam no mundo inteiro o projeto de serviço é o seguinte é você ir lá e ajudar a capinar o terreno entendeu ou ajudar a pintar uma vez a gente pintou uma parede lá na casa de uma irmã da igreja quando você você faz um projeto de serviço como um missionário por exemplo esse valor também é atribuído de acordo com de acordo com o valor de mercado aquela mão de obra ela recebe um valor não, ela não recebe a igreja é que as palavras estão me fugindo porque eu escutei em inglês a igreja anexa aquele trabalho voluntário um valor que seria o que eles estariam pagando se tivessem contratado a mão de obra e aquilo conta como ajuda humanitária em dinheiro se você vier aqui a sua lei que você vai por exemplo numa bom, você tem os oficiantes do templo que não recebem nada também é colocado um valor na mão de obra deles gratuito quando você ajuda lá na lavanderia de graça no templo ai que privilégio ter vindo a casa do senhor ai que privilégio nem eles atribuem um valor financeiro ao teu trabalho lá na lavanderia do templo e aquilo também conta como ajuda humanitária em dinheiro se você vier aqui por exemplo agência de empregos quando eu fui pela primeira vez olha o que eu cheguei aqui em São Leite ainda estava frequentando a igreja eu fui numa agência de empregos e todo mundo era voluntário tinha senhores mulheres jovens assim mulheres mais jovens com uma plaqueta de voluntários e eu pensei a igreja não paga esse pessoal agora eu entendi por que ah o senhor está te chamando para servir e você aceita aquele chamado com o bom coração que você tem e esses charlatões da fé que só pensam no dinheiro que você representa eles determinam o valor que a tua mão de obra representa e clamam e como é que fala e usam esse valor como conta esse valor conta como ajuda humanitária a tua mão de obra gratuita quando eu falo aqui para você quando esse assunto de dinheiro me irrita e me incomoda demais eu não estou falando para você que a igreja deveria pagar entregar dinheiro entregar cheque 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 não é isso que eu estou dizendo mas como o John Delaney e esse advogado estavam conversando ao invés dos missionários chegarem na tua casa todo de gravatinha camisa branca tique fofinho para entregar mensagens do jeito que eles entregam que a gente sabe que são falsas mas enfim ao invés deles fazerem isso por que eles não vão lá cavar poço lá na África que agora a igreja está crescendo lá por que eles não vão lá cavar poço para aquelas pessoas terem água encanada que elas não têm água encanada mas a tua igreja não faz isso não só a tua igreja não ajuda como tira deles 10% do salário se eles quiserem entrar no templo do Deus mormon é isso que me deixa louca sabe o que custa pagar zeladores para limpar essas capelas quanta gente quanta gente no mundo inteiro eles poderiam empregar e pagar um salário decente para limparem as capelas mas é claro para que eles vão fazer isso se você vai lá entrega o teu trabalho de graça além deles não terem que pagar a tua mão de obra conta a favor deles como ajuda humanitária em dinheiro abrigos para pessoas sem teto abrigos para mães ajuda para mães solteiras ajuda para homens que sofreram algum acidente não podem trabalhar e vivem com uma mixaria que o governo paga quanta coisa quantas oportunidades de emprego pagar uma faculdade para um ex-missionário que chega na missão com uma mão na frente e outra atrás pagar uma faculdade tirar aquela pergunta ridícula para você receber a recomendação para entrar no templo passaporte de dignidade tirar aquela pergunta se você é um dizimista integral pelo amor de Deus eles estavam citando John Dullene esse outro advogado que o Elon Musk acho que ele é o proprietário do Twitter e o Bill Gates eles como é que fala comprovadamente eles gastam muito mais dinheiro em ajuda humanitária do que a igreja mormon e a igreja mormon é a igreja mais rica aqui dos Estados Unidos nenhuma bate ela nem mesmo a católica é com esse tipo de organização que você está lidando agora eu vou te dar um recado para você que é membro da igreja e por alguma razão assiste a meus vídeos você vai ter que começar a usar a tua criatividade quando você quiser chamar alguém que se afastou da igreja ao arrependimento quando você quiser combater conhecimento com ignorância agora não vai mais colar o conhecimento está aí a informação está aí e não é gente falando mal da tua igreja é gente falando a verdade sobre ela porque tem a coragem moral e a obrigação social na minha opinião de fazer isso a verdade está escancarada está na cara de todo mundo então você não vai poder mais usar aquele argumento tão fraquinho ai coitada se afastou da igreja coitada quebrou os convênios que fez no templo coitada da ignorância coitada daquela pessoa que escolhe a fé cega ao invés do conhecimento coitada é aquela pessoa que abre mão do direito de pensar e de questionar para se sujeitar a pessoas de má fé que em nome de Jesus Cristo te arrancam o couro mas quando você precisa de ajuda vai pedir ajuda para tua família para o governo a igreja é a última último recurso e assim mesmo vão te dar uma esmola se você tiver sorte você que é membro da igreja eu respeito o teu direito de frequentar e de acreditar mas eu não respeito teus comentários incabíveis recheados de ignorância que você faz aqui nos meus vídeos eu te bloqueio primeiro que eu não perco o meu tempo para te responder porque eu sei que seria algo completamente vão totalmente vão porque liberdade mental ela tem que acontecer de dentro para fora não de fora para dentro não sou eu que vou te libertar mentalmente é você se quiser se você quiser trocar tua fé cega por conhecimento palpável é a única é a única saída e você não precisa usar essa saída você pode viver dentro de uma bolha você pode viver dentro de uma utopia e aí você pode continuar sacrificando para enriquecer esses charlatões da fé aqui numa cidade que você no próprio centro de Salt Lake você vê pessoas sem teto no inverno de um frio de lascar porque aqui neva as pessoas dormindo dentro de barracas porque não tem teto e o templo de Salt Lake está sendo reconstruído para poder tirar os sinais maçônicos para continuar te enganando um pouco melhor gastando milhões de dólares nessa restauração e do outro lado da rua o City Creek um shopping de luxo e eles vêm para você enchem a boca do público enchem a boca deles no púlpito e falam para você que a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias é a única igreja verdadeira sobre a face da terra eu não consigo imaginar Jesus Cristo liderando uma igreja dessa ignorando pessoas sem teto ignorando pessoas necessitadas e construindo shoppings de luxo e construindo templo eu não tenho eu fico eu fico muda no Brasil a gente tem muitos desafios financeiros e eu sei disso porque eu sempre paguei meu dízimo com sacrifício nunca foi um dinheiro que não me fazia falta sempre fez falta mas existem países muito mais pobres do que o nosso Brasil em que as pessoas não tem uma cama para dormir dormem no chão não tem água encanada não tem um esgoto descende e agora a igreja está lá estou falando da África depois de terem negado os sacerdotes aos negros até 1978 agora os negros são muito bem vindos vamos para a África e vamos construir o templo e vamos explorar a fé daquelas pessoas porque elas vão nos entregar 10% do salário delas e a gente vai enriquecer cada vez mais mas quando eles precisarem de ajuda precisa ter fé ore e pede a Deus pede bênçãos por emprego melhor prosperidade jejua mas não esquece de pagar a oferta de jejum porque se você não pagar você vai estar só passando fome é com esse tipo de instituição que você está lidando para você que saiu dela como eu que sorte a gente teve de abrir o olho ao tempo e para você que está lá dentro eu te desejo boa sorte quem sabe um dia quem sabe um dia você abre os olhos e aprende a voar ao invés de ficar ciscando no meio das galinhas e vivendo de migalhas muito obrigada por me escutar meus queridos falamos na próxima tchau tchau